É, eu não tô brincando não, tudo bem, é sério, tá bom? É, Gustavo Martins, né? Opa, recebi uma mensagem. Sem problema. É, mas voltando no assunto, é o seguinte. Até que a sua produção é legal, é bacana, tem uma certa qualidade. Mas pra tocar na rua, eu tô falando de música de rua, baile funk, entende? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o Lã pra cantar aqui, aí você produz. Tô ficando conhecido como imã de tereca. Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca. É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas. É, Gustavo, a introdução tá osso, mas se salvar no beat dá pra tacar o pau nelas. É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas. Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer, eu vou comer. Oi, é pau nelas, pau nelas, pau nelas. Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas. Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Não, não para não, continua porra É que eu já tô ocupado com a novinha aqui, depois a gente conversa É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, chando, chando atrás Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, chando, chando atrás Cheguei chegando, escuta o som É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Que senta, que escorrega, que escorrega, escorrega, escorrega Quem senta, escorrega, escorrega Oi, 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 oi É, Gustavo Martins, não para, hein, não para, não para agora não, hein, tá maluco? Aí, vou te contar uma história, uma vez a novinha chegou pra mim assim e falou, sabe aquele beat que tem aquele toquinho, aquele toquinho assassino, que quando a gente tá na brisa, o bagulho deixa a gente muito doido, você tem ele aí, Gustavo? Isso, é isso aí mesmo, eu quero ver agora você fazer um beat com essa porra, pra gente ficar muito louco aqui no baile, pra gente dançar até de manhã, embrassando, solta aí, vai! Vai jogando bumbum, vai jogando bumbum, vai jogando bumbum, vai jogando bumbum. Vai jogando bumbum, vai jogando bumbum. Tô ficando conhecido como imã de T-Rex, tô trocando de buceta igual eu troco de cueca. É pau nelas, pau nelas, pau nelas. É pau nelas, pau nelas, pau nelas. Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer, eu vou comer Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela Não com sonho de comer todas as cachorras da favela Não, não para não, continua, porra É que eu já tô ocupado com a novinha aqui, depois a gente conversa Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, chando, chando atrás Vai na, na, pai piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, chando, chando atrás Cheguei chegando, escuta o som É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, escorrega, escorrega Oi, 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 oi Oi É, Gustavo Martins, não para, hein, não para, não para agora não, hein, tá maluco? Aí, vou te contar uma história, uma vez a novinha chegou pra mim assim e falou, sabe aquele beat que tem aquele toquinho, aquele toquinho assassino, que quando a gente tá na brisa, o bagulho deixa a gente muito doido, você tem ele aí, Gustavo? Isso, é isso aí mesmo, eu quero ver agora você fazer um beat com essa porra, pra gente ficar muito louco aqui no baile, pra gente dançar até de manhã, embrassando, solta aí, vai! Vai jogando bumbum 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 Vai jogando bumbum